Salve meus queridos firmeza total, aqui é o Johnny do canal TechCoin, tamo junto demais meus queridos. E aí, será que o mercado de games e NFTs foi pro saco, mano? Será que não tem mais opções no mercado de games e NFTs? Será que não tem mais futuro no mercado de games e NFTs? Vamos desenrolar essa ideia assim que sair essa vinheta aqui. Realmente a gente entrou no mercado cheio de esperança, vendo grandes possibilidades em você poder jogar, se divertir num game, numa plataforma de GameFi, outra coisa do tipo. E ainda tirar um rendimento, só que quando nós entramos nesse mercado, a gente entrou com a cabeça totalmente errada. Isso inclui eu, inclui você, inclui até os desenvolvedores de alguns projetos, né? Onde não foi calculado o que é um sistema econômico, o que é um retorno para o usuário, o que é um investimento. E um mercado onde as pessoas estavam sonhando, cheio de esperanças, vendo várias possibilidades de ter retornos financeiros, de ter uma renda extra, se divertindo, acabou se transformando num grande pesadelo. Um grande pesadelo porque a gente encontrou um mercado com baixíssima liquidez, com altíssimo nível de manipulação, com projetos que estavam com intenções genuínas de fraudar o mercado, simplesmente de tentar extrair o máximo dessas pessoas que estavam completamente empolgadas. E por final, a gente viu projetos e sistemas e estruturas econômicas extremamente frágeis e extremamente perecíveis. Para vocês terem uma ideia aqui, deixa eu melhorar aqui minha tela. Quando a gente for dar uma olhada aqui no interesse do mercado sobre games e NFTs, eu estou aqui na ferramenta do Google Trends, para quem não entende, ele faz uma aferição entre 0 e 100. Esse é o nível de interesse do mercado. Eu estou pesquisando aqui como games e NFTs, porque ele é o termo que mais deu um resultado relevante. Eu pesquisei game blockchain, game cripto, jogo cripto, mas o que deu um resultado relevante a nível mundial foi game NFT. Eu sempre pesquisava esse termo, até mesmo para eu buscar o interesse do mercado sobre determinados temas, para a gente falar, se posicionar, falar sobre alguns conteúdos em específico. E cara, eu sempre via que o Brasil estava assim na faixa de 70, 80, já bateu até 90 ali no começo de dezembro, quando o mercado estava extremamente eufórico. E agora a gente vê que a chave virou, que mudou o mercado, que a estrutura do mercado já está totalmente diferente. Por quê, cara? Não tem o que falar. A gente passou por um momento onde os projetos foram mal projetados, mal organizados, fraudulentos. E a gente também tem um mercado que tem uma extrema capacidade de manipular as pessoas. Por que manipular, Johnny? Vocês têm que entender que um game NFT tem uma liquidez baixa. Não é que há liquidez lá do mercado, que ele tem um milhão de liquidez. Não, liquidez quer dizer que ele tem um volume muito baixo de holders, onde um grande investidor pode tirar, por exemplo, 100 mil dólares de uma carteira, derrubar lá do jogo lá. E eles acabam com o jogo em poucos minutos ali. Então, tudo isso acontece no mercado. Fora a manipulação que a gente vê através das nossas mídias, das mídias que nós utilizamos. Telegram, YouTuber, Twitch, etc. Onde os únicos que saíram privilegiados desse mercado, e aí a gente pode falar assim de forma precisa, foram os streamers e os devs. Assim, todos. Todos não, perdão. Deixa eu fazer a colocação correta. E eu não estou falando que é culpa de ninguém, tá? Não estou falando que aquele cara é culpado. Não, mas de fato, os únicos que saíram privilegiados foram as elites desse mercado. Não teve outras pessoas que saíram bem. Talvez alguns investidores que se posicionaram bem, entraram bem em alguns jogos, mas os caras, a posição sempre foi essa. Que todo mundo fala, ó, entrei em 10 jogos, perdi em 8, em 2 eu ganhei, só que nesses 2 eu consegui ganhar o suficiente para não sair um prejuízo no restante. Foi isso que todo mundo falou. O que acontece? Então, depois que a gente passa por um período desse, a gente começa a ter maturação. A gente começa a entender o que aconteceu, por que nós chegamos até aqui, por que as pessoas saíram do mercado, por que as pessoas estão desanimadas. E o que as pessoas pretendem ver daqui para frente para esse mercado. Então, o que a gente tem que enxergar aqui agora é o para frente, não o para trás. Para trás a gente entendeu, cara. Entendeu que game de clique não funciona, game play to earn não funciona. Games com estrutura muito fraca não funciona. Games que não tem diversão não funciona. Cara, a gente sabe tudo que não deve fazer nesse mercado. Estruturas econômicas onde o usuário só entra, farma e saca não funciona. A gente tem um caso muito típico agora e recente, que é do Lula Rush. Que é um projeto lindo, bem feito. Veio antes da indústria dos games. Veio antes desse mercado inteiro se inserir. E aí, eles colocaram, lançaram um game estritamente em modo play to earn. Você joga contra o boss lá, vai farmando, vai colocando dinheiro na carteira. E aí, na hora que dá o período determinado, você saca. O que ele faz? Ele reflete o que a gente vê no gráfico. O projeto foi dos 20 centavos aos 5 dólares. Quando o Todo Lula começou a sacar, o projeto acabou. Um projeto lindo, que poderia ter estruturas econômicas diferentes. Então, a gente já entendeu isso. Eu fiz uma pesquisa recente, está postando um dia aqui, mas tem dois. Onde eu estou perguntando para as pessoas. Você ainda está no mercado de games e NFTs? O 28% está falando que já saiu desse mercado. 43%, olha que interessante. Eles estão no fio da navalha. Ainda estou, mas quase saindo. Aquele que ainda tem esperança, mas praticamente está quase saindo. Então, sim, provavelmente ou a pessoa vai desanimar ou ela vai encontrar uma forma de sobreviver nesse mercado. E 30% ainda está animado com esse mercado, porque vê esperança. Eu me coloco, meus queridos, eu me coloco aqui nesses 30%. Eu ainda tenho bastante esperança, mas eu sei que do modo que está com os projetos que estão entrando no mercado, esses games play to earn simples, eles não vão sobreviver. Não adianta, não tem um método ali que vai dar certo. Existem sim, eu já conversei com muitos desenvolvedores que têm alguns métodos inteligentes, com moedas que não são do próprio game, com outros. Sim, esses a gente acredita. Tem alguns que dá até para a gente entender que tem uma sustentabilidade. Mas mesmo assim, não é aí que o mercado quer se apontar. Não é aí que o mercado quer entrar. O mercado quer outra coisa, o mercado anseia para outra coisa. Vou pegar até alguns comentários. Eu vou ler aqui o comentário de algumas pessoas. Se, porventura, vocês não gostarem que eu coloquei o comentário seu ou expôs a pessoa que está aqui, é só eu falar comigo, eu edito o vídeo aqui, edito até quando estiver no ar aqui. Não tem problema, eu tiro rapidão para se você ficou desconfortável o que eu falei aqui sobre você. Por exemplo, o Clóvis falou que mais de 20 investimentos no Cepan, CK e Bomb de fato pagaram o ROI, mas está claro que o mercado NFT tem muito que amadurecer. Só quem sobreviver nesse mercado é streamer e youtuber, pois consegue renda de outra forma. É, exatamente. Infelizmente, tendo a concordar com ele, não que... Cara, não estou colocando a culpa nos caras não, cara. É normal, os caras estão recebendo e estão fazendo o trabalho deles. Mas, infelizmente, os únicos que ganharam nesse mercado foram os desenvolvedores e, realmente, quem foi pago para falar sobre o projeto. Não tem nada de errado, eles estão fazendo um brisinho nele. Ninguém conheceria, não ganharia notoriedade. Mas, infelizmente, foi o resultado que esse mercado trouxe, tá ligado? O Fábio está impressionado, jurava que 70% ia ficar e tocar o barco. Não faz sentido. O segredo é focar com algum propósito, além de ganhar dinheiro. É isso aí, ó. Esse aqui é um comentário interessante. O segredo é focar nos projetos com algum propósito, além de ganhar dinheiro. Por quê? Se você estiver num jogo que você tem uma imersão grande, você está lá por prazer, você está lá para criar estratégias, para você quebrar a cabeça, para ver a melhor estratégia, para você ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro não, né? Para ganhar dentro do jogo, se divertir. Você vai ver que ali, quando você for o melhor, a consequência disso vai ser o dinheiro. A gente vai ter que cair na real, que não é um investimento onde você põe o dinheiro, você tira o dinheiro e depois que você tira o dinheiro, você começa a fazer lucro. Faz o payback e depois faz ROE. Não vai funcionar dessa forma. Você vai ter que entrar nesse mercado com a cabeça de um gamer que quer se divertir, se profissionalizar no projeto e aí, a partir disso, você vai começar a ganhar dinheiro, tá? O mundo cripto é um sonho. Em fevereiro do ano passado, minha banca era de R$100,00. Depois que comecei em cripto, mudou para R$1.000. Depois que comecei em NFT, mudou para R$10.000. Nem tudo acerto, mas prefiro ficar. Ah, mas o Rogério ganhou uma grana, ele se deu bem, né? O mundo dos games e NFTs me ajudou muito a aprender sobre esse mercado. Como pegar pré-seios, pré-desistagens, dobrar o valor do capital em 15 minutos, etc. São estratégias também extremamente arriscadas, mas sim, tendem a funcionar. Segurando em Mobox e o restante. Mobox são jogos que funcionam muito bem, né? Então, cara, só para dar um panorama geral, assim, eu recomendo até você entrar aqui na minha aba comunidade. Que, cara, a galera que está no grupo TechCoin, que está no canal do Telegram do TechCoin, é muito madura, né? Tem uma cabeça muito diferente das pessoas que são emocionadas, que ficam gritando lua a lua, que ficam em grupo de sinal, etc. É outra coisa. Assim, o que vai ser do mercado daqui para frente, galera? Não tem outra situação a não ser a gente começar a ver jogos níveis de console. Imagina você jogar um Red Dead, um Cyberpunk, um GTA mesmo, onde você possa tirar dinheiro com missões, com quests, né? Com quests, com várias coisas que você faz dentro do jogo e você cria ali dentro da economia, né? As pessoas colocam um pote ali e nesse pote eles criam esses modelos econômicos. Um jogo, ele vai ter que passar por isso, ele vai ter que ter essa estrutura onde o usuário joga ou o usuário tem uma relação com as pessoas internas. Posso dar um caso aqui do próprio DC Intraland. O DC Intraland é um jogo que você tem muita imersão, tem eventos, tem ações, você cria amigos. Você joga, entra em lendes lá, em terras onde as pessoas têm atividades diferentes, joga truco, joga poker, joga... Ou vai num salão, museu de arte, ver algumas coisas. Então, lá você tem imersão. Você faz baladas, participa de shows, um monte de coisa. É outra coisa, cara. Ali você tem uma vida para... Ali é o tal do metaverso. Isso aqui é um metaverso. E você tem a oportunidade de ganhar dinheiro de formas diferentes. Não jogando, talvez. Talvez buscando, craftando, fazendo algumas atividades na interna, né? E não menos importante, jogos como o A3, Steel Alive, também, cara, é um jogo que... Cara, eu estou tentando jogar e está difícil, boagarão. Mas são jogos, cara, que tem uma imersão muito grande, cara. Você se envolve no jogo, você tem amigos, você tem pessoas dentro de uma estrutura ali que está te dando apoio, que você está junto, entendeu? Você está cumprindo missões, você está passando, você está enfrentando pessoas, você está lutando contra ele. E, ao mesmo tempo, você está cumprindo aquelas quests, aquelas missões para você conseguir minerar e conseguir tirar algum lucro. Então, assim, pessoal, um resumo no panorama geral, a gente não tende mais a sobreviver com jogos de play to earn. Jogos de, cara, clique, fica vendo uma paradinha aleatória lá, tosca, rodar para te dar um trocadinho por dia para daqui uma semana você ver o payback. Esse aqui, esse modelo de negócio, ele não vai funcionar mais, está muito saturado, as pessoas estão de saco cheio de ver isso. E o que tende mais a funcionar, se for nesse modo de play to earn, são jogos gratuitos, tá? Jogos que dão a oportunidade das pessoas jogarem gratuitos. Por exemplo, eu fiz um vídeo aqui ontem, deu uma flopadinha, não tem problema. Mas, ele está aqui, onde eu falo sobre 10 games e NFTs gratuitos para março. Também falo sobre o BombCripto, o BombCripto está tentando renascer, tentando fazer tudo, né? Para conseguir restabelecer a economia, mas veja que eles não conseguem. Fiz aqui um vídeo também, eu vou tentar também direcionar um pouco para a parte educacional, né? Fiz um vídeo aqui como ler contrato. Essas paradas educacionais nunca dá view, né? As pessoas nem, costumam nem ver. Mas é esse modelo que a gente vai começar a ver no mercado, né? Jogos, níveis, console que são integrados com blockchain. Não tem outra, gente. Não tem outro caminho a não ser isso. A gente não consegue vislumbrar um mercado com o futuro com um mercado focado em simplesmente enriquecer o desenvolvedor. Principalmente, a outra questão principal. Ou o projeto tem uma moeda muito forte, como, sei lá, uma moeda da Gala, que é uma moeda forte, que tem consistência listada em corretora. Ou o jogo começa com uma stablecoin. Se o projeto quer criar uma moeda própria, ele quer simplesmente para enriquecer, porque é fácil enriquecer com isso, né? É óbvio, né? Ninguém ainda tem essa análise, tem essa profundidade para entender isso e tal. Mas jogos, cara... Por que os jogos criam uma moeda própria? Por que, cara? Com uma moeda própria, as pessoas compram, a liquidez vai do zero a alguns milhões em poucos minutos e você enriquece uma base ali de uma elite que está dentro do jogo. A elite é desenvolvedores, amigos desenvolvedores, talvez as whitelists, streamers e outras pessoas. Então, a única coisa que aconteceu nesse ciclo que nós passamos é um ciclo onde a gente enriqueceu, encheu o bolso de 1% das pessoas que participaram no mercado. E o outro restante são pessoas que penaram para conseguir tirar o payback, conseguiram ter sorte de entrar em algum bom momento do projeto e o cara se deu muito bem. De resto, cara, a gente só está aí penando. Então, o que o mercado vai te direcionar? Para jogos onde as pessoas jogam gratuitamente, se divertindo, aí pode ser play to earn, pode ser qualquer método. Jogos no estilo de 8-ray, Steel Alive, Mirror 4, outros também que estão entrando, que vai ter uma diversão, mas também você não vai ganhar tão bem se você não investir. Metaversos, de fato, como o Sandbox e o The Central End. E, cara, jogos que a gente vai ver clicando um botão por dia para você jogar, a gente vai ver isso morrer aos poucos, porque as pessoas estão extremamente de saco cheio. É isso, meus queridos, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com você, trocar uma ideia novamente. Eu sei que para muita gente que eu estou falando já é bullshit, já é o básico, mas a gente tem que entender para onde esse mercado vai se direcionar. Como eu falei, eu boto fé demais nesse mercado, eu boto fé demais nas oportunidades que a blockchain tem. Vou focar meu canal agora em... Cara, vou continuar falando de projetinhos, vou continuar falando de boas oportunidades, mas eu vou tentar focar mais nessa parte de falar sobre blockchain. Estou estudando profundamente linguagem de programação, outras coisas, para que a gente consiga adquirir conhecimento. E também, cara, eu quero falar sobre mercado, oportunidades, defais, tudo mais. Mas tem muita coisa que a gente pode abordar nesse amplo universo que é a blockchain. A gente não está limitado só a games, play to earn, clica, vem... Não, tem muita coisa pela frente que a gente ainda tem para falar. A gente tem um universo e a gente tem uma janela histórica ainda, que sim, a gente tem a nossa oportunidade de conquistar a nossa liberdade nesse mercado, atuando com bastante inteligência. Tamo junto, meus queridos, obrigado pela oportunidade. E não se esqueçam que o nosso objetivo é raquear o sistema, conquistar a nossa liberdade e que os deuses da blockchain nos abençoem. Aquele abraço, meus queridos. Valeu!